Fala aí moçada do Vino Imigrante do Brasileiro, sejam bem-vindos. Estamos aqui na A7, na Holanda, e estou mostrando aí para vocês a qualidade do asfalto. Já fiz um outro vídeo falando a respeito, mas agora eu gostaria de mostrar para vocês com a chuva. Está chovendo, a água está caindo mesmo, sem dó, não sei se está dando para vocês verem aí, está dando para ver no para-brisa e pode observar, vou dar um zoom, pode observar que a estrada está seca, não tem acúmulo de água, não corre o risco de ter aquaplanagem igual aí no Brasil, não tem buracos, não tem depressão, essa é a qualidade do asfalto. Não tem água, o asfalto é feito com o objetivo de sugar a água, e ele suga essa água e manda ela para os canais, então a água não fica no asfalto. A tecnologia fora de série, a engenharia fora de série, isso é engenharia de primeiro mundo, o Brasil podia copiar isso aí, essas empresas aí que cobram os pedágios, já recebem a estrada pronta e não fazem mais nada, aqui é totalmente diferente. Então, quanto que a gente está pagando aqui de pedágio? 8 euros por dia. Pagamos aqui em torno de 8 euros por dia, para estar aqui no país, trafegando por qualquer parte do país, 8 euros por dia. Então, olha a qualidade do asfalto, você tem uma estrutura legal na estrada, entendeu? Então é isso aí que eu estou querendo bater na cabeça de vocês aí, colocar isso na cabeça de vocês, do que é qualidade em comparação com as nossas estradas aí. É cobrar aí dos governos, correr atrás, porque estamos muito atrás desse primeiro mundo aqui do velho continente, tá bom? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, quem curtiu aí, dá o seu like, quem gostou aí, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, que nós estamos crescendo e vamos que vamos! Grande abraço para todo mundo, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau!